Vasco e Goiás em São Geruário, Goiás surpreende, sai na frente Wallace lança Túlio, o artilheiro toca pro gol na saída de Regis Gol de Túlio, Goiás 1, Vasco 0 Só no segundo tempo é que o Vasco conseguiu chegar Escanteio na direita, William bate, Soraco sobe pra empatar Olha só o gol que salvou o Vasco da derrota Final Vasco 1, Goiás 1